Olá, tudo bem com você? Meu nome é Milena Rezende, seja muito bem-vindo ao meu canal. Como sempre, né, é uma satisfação imensa de ter aqui mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar maneiras diferentes de usar post-it. Pra quem me segue no Instagram, arroba Milena Rezende, eu já dei algumas dessas dicas lá no Instagram. Então, eu tô trazendo aqui pro YouTube pra alcançar um número maior de pessoas e pra eu poder explicar mais devagar, mostrar os materiais que eu uso. E é isso, se você tem interesse nesse tipo de assunto, continue assistindo. Então, gente, agora eu vou estar mostrando pra vocês alguns dos materiais que eu usei durante esse vídeo. Essas são algumas das canetinhas coloridas que eu usei. Essa canetinha que eu tô mostrando no vídeo, ela é brilhante. Ela é da CIS e eu simplesmente adoro ela, eu acho uma gracinha. Eu também usei no vídeo essa canetinha que eu tô mostrando pra vocês da FAB. Eu usei ela pra fazer o lettering do vídeo, o título, né? E usei essa caneta preta que estão mostrando aí, que eu comprei na Aliexpress. Ela é em gel. Antes de escrever o título de lettering, já passando a caneta, eu gosto de fazer um rascunho bem feiozinho assim mesmo, em lápis, porque eu odeio quando eu começo a escrever grande e tenho que acabar pequeno porque não tem espaço. Então, eu me planejo usando lápis. Eu escrevo só pra eu ver o tamanho que vai ficar a minha letra mesmo. Não é literalmente o estilo que ela vai ficar. Como vocês podem ver aí, eu escrevo de caneta por cima, não literalmente em cima. É só pra eu ter uma noção, entendeu? Eu ensino a fazer lettering no meu Instagram. Tem um vídeo lá ensinando. Se você não me segue, é aroba Milena Rezende. Lá tem vários vídeos de dicas de estudo, lettering e vários destaques salvos também que você pode ver quando quiser. Depois que eu acabo de escrever de caneta, fazer o lettering, eu apago com a borracha normalmente, tudo bem? E agora, sem mais enrolações, eu vou mostrar pra vocês as maneiras diferentes. Que eu uso post-it. A primeira maneira que eu estou mostrando pra vocês aí no vídeo é essa de fazer argolinhas no post-it. Então, a primeira coisa que eu faço é a bolinha e depois eu puxo a argolinha puxando mais pra esquerda, fazendo uma curvinha, entendeu? Eu usei canetinha roxa brilhante nesse post-it, mas eu recomendo que você use qualquer caneta que seja mais escura que o próprio post-it. No caso, se eu usasse uma caneta rosa, não ia destacar tanto. Então, por isso que eu usei roxa. Pra essa segunda ideia de usar post-it, eu faço uma caixinha e escrevo o título dentro dessa caixinha. Eu faço umas bandeirinhas aí do lado, como vocês estão vendo, mas eu não sei como explicar isso. Só faço um Vzinho, ligando as pontinhas. Escrevo o título no meio dessa caixinha e depois pontilho com uma caneta... Pontilho? O que fala? Eu não sei. Faço pontilhadas com uma caneta mais escura, que no caso eu escolhi uma preta. Pra essa terceira dica, eu vou usar um marca-texto verde, que eu esqueci de mostrar no começo do vídeo, mas ele é da Faber. Eu adoro os marca-textos da Faber. Inclusive, eu mostrei no meu vídeo de material escolar. Se você não assistiu, vai lá assistir. Eu vou deixar no link aqui da descrição, tudo bem? Eu faço essa caixinha aí com marca-texto verde, uma marca-texto da cor do post-it que você usar. E depois pego uma caneta em gel preta e faço esses risquinhos. Esse risquinho é pra dar uma sensação de movimento, uma sensação de 3D. Eu acho que fica lindo. Pra essa quarta dica, eu vou usar apenas uma caneta preta em gel. E o que eu fiz foi fazer uma caixinha, um retângulo aí na pontinha do post-it. E eu quero que pareça um durex, sabe? Aquelas imagens que você cola com durex, prega um durex nas pontinhas, sabe? Então, é essa a sensação que eu quero dar. Então, eu faço retângulo e simplesmente coloro. O coloro que fala? Não sei. Eu pinto ele de preto aí, igual vocês estão vendo. Pra essa dica, eu só usei a caneta preta também em gel. E ela é bem simples. É a mais simples até então. Eu faço um L em cada canto do post-it. Como vocês estão vendo, só pra não deixar o post-it em branco. Então, quando eu tô com pressa, eu uso dessa maneira. Eu acho que fica uma gracinha também. E muito charmoso. Agora, uma proposta diferente. Esse post-it que vocês estão vendo aí é aqueles marcadores de página. Só que eu não gosto de usar eles como marcadores de página, porque dobra muito. Então, geralmente, eu coloco apontando pra alguma coisa num resumo que eu acho importante. E faço esses detalhes aí, só pra não deixar sem nada. Se você esteja gostando do vídeo até aqui, mas ainda não acabou. Agora, eu vou conversar com vocês em câmera, assim, bem linda, bem plena. Tô meio sentindo hoje, porque eu passei em iluminadora, olha. Achei maravilhoso. Enfim, sabe esses post-its aqui, marcadores de página? Geralmente, eu usava eles pra separar a matéria. Então, eu colocava... Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tô pegando um livro aqui. Meu quarto ali é meio bagunçado, tá? Porque eu coloco umas roupas ali aí atrás. Mas, tudo bem, né? Não desistam de mim. Aqui. Vou virar a câmera pra vocês. Esse post-it marcador aqui também dá pra ser usado assim. Na maioria das vezes, eu usava ele assim, ó. Pra separar matérias no livro. História, Biologia, Física. Aqui temos o quê? É, Literatura. Só que essa maneira de separar, eu não tava gostando mais, porque, como vocês podem ver aqui, tá dobrando. Ele acaba ficando dobrado. Então, eu comprei outro post-it. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Eu acho que isso aqui não pode ser chamado meio de post-it, né? Ou sim. Porque tem uma colinha. Mas, enfim. Eu comprei isso aqui agora pra separar as minhas matérias no caderno. Quer ver? Eu vou abrir pra vocês verem. Minha mão tá suja assim, porque eu tava maquiando e eu tiro o excesso na mão. Com a mão é difícil de abrir. Pera aí. Aqui. Esse post-it é assim. A gente tira a colinha dele, cola no caderno e coloca a tagzinha aqui. Referente ao nome da matéria, entendeu? Então, eu comprei esses aqui agora pra dividir matéria. Inclusive, eu vou pegar meu caderno pra mostrar pra vocês. Devia ter pegado tudo, né? Pra gravar o vídeo. Mas, eu vou lembrando à medida que eu vou gravando o vídeo. Cadê meu caderno? Ai, senhor. Achei. O xizinho aqui que eu tava falando com vocês. Então. É agora ele que eu tô usando pra separar as matérias. Tá vendo? No meu caderno. E fica muito melhor porque ele não dobra. Ele é durinho. Entendeu? Esse aqui, ó. Que eu tava usando antes. Ele dobra e fica feio assim. E acaba que a gente nem vê a matéria mais. E aí, eu não tava gostando e comprei este daqui. Vem um pacotinho assim. Com 20 separadores, né? E não dá pra usar de novo. Então, usou uma vez. Eu também tenho dele assim, ó. Sensatinha. Só pra marcar. Custou 3 reais. E é isso. Não tô usando ele com tanta frequência. E, às vezes, eu uso... Ah! Na verdade, lembrei. Tá vendo? Eu lembro das coisas no meio do vídeo. Eu usava ele, assim, de uma maneira que eu gostava. Que era isso aqui, ó. A seguinte. Eu colocava dúvidas. As páginas que eu tive dúvida no meu livro de questões. Então, por exemplo, eu tive dúvida nessa questão aqui, ó. Nessa questão. Tá vendo? E aí, eu supostamente deveria perguntar pro professor e tirar minha dúvida. E quando a minha dúvida fosse sanada, eu arrancaria o post-it. Então, eu acho que esse post-it aqui, ó. Na minha opinião, é bom pra gente fazer esse tipo de coisa. Que a gente fica com o post-it temporariamente, né? E depois, quando a gente não precisar mais, a gente tira ele. Porque essa maneira aqui... Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Essa maneira aqui de separar a página e deixar ele pra sempre ali no seu livro é muito ruim. Porque ele dobra. Então, quando é temporariamente, sim, tudo bem. Essas dúvidas estão aqui porque eu não perguntei pro professor. Provavelmente, ela é perto da época do Enem. Mas o meu livro tinha muito mais dúvidas. Eu tirei a maioria, entendeu? Inclusive, perfeita, né? Ai, I love minha amiga Laísa. Pausem o vídeo pra vocês lerem isso. Tenham amigos assim nas suas vidas, tudo bem. Perfeita. Sem defeitos. Linda! Esse post-it aqui pequenininho, que eu mostrei no vídeo pra vocês. Já mostrei, né? No caso. Esses aqui, ó. A maioria das vezes, a gente usa ele pra anotar coisas que o professor falou. Ah, isso é importante. Que não sei o quê. Grava isso. E a gente pega... Cortei minha cara toda no vídeo, né? E aí o professor fala. É importante. E aí você pega e escreve no post-it. Mas outra coisa que eu gostava de usar esse post-it. Eu tô caçando no livro aqui pra mostrar pra vocês. Achei aqui. Nessa questão aqui, eu tava fazendo uma questão de português. E eu fiquei com dúvida no que era homonímia. Eu tinha esquecido o que era. Então, na hora da correção, eu perguntei ao professor o que era homonímia. E escrevi aqui. Então, na hora de revisar, é bom que eu consigo... Na hora que eu estiver folhando as páginas, né? Eu vejo... Ah, isso aqui eu fiquei com dúvida. Eu não vou esquecer, entendeu? Eu gostava de colocar isso em post-it. Também. Esse post-it maior aqui, ó. Olha a diferença desse pra esse. Esse aqui é bem maior, né? E eu usava esse aqui de que maneira? Pra escrever no livro coisas que o professor falasse. Porque eu não gostava de copiar no caderno. Enquanto o professor copiava no quadro, eu tava lendo o livro. Esse livro aqui que eu tenho é o Hexa. E ele é um resumo de todas as matérias, na verdade. Da coleção Poliédro. Então, enquanto o professor tava passando no quadro, eu tava lendo o livro. Eu vou mostrar pra vocês um exemplo. Aqui, ó. Aqui, ó. O professor tava explicando sobre ecossistema. E eu tava lendo o livro, grifando alguma coisa importante. E quando eu via que não tinha no livro alguma coisa que o professor falou, ou então que ele explicou no quadro de uma maneira mais legal e mais didática, eu escrevia nesses post-its grandes, tá vendo? É esse aqui. No caso aqui, eu cortei porque sobrou um pouquinho. Dá até pra ver a marca da régua aqui. Então, eu escrevia no post-it e colava no livro. Só as coisas que eu achava importantes. Então, eu não me apegava em copiar tudo que o professor passava no quadro. Eu só copiava o que eu achava que não tinha no livro. Pra me poupar tempo. Tá vendo aqui? E no caso aqui, eu juntei dois. Que eu achei que eu ia copiar super e nem copiei. Mas, dá pra fazer isso. E como é que eu juntei aqui? Passando cola. E olha, fica muito bonitinho. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. É um prazer imenso poder compartilhar o que eu sei e o que eu gosto de fazer com vocês. E é isso. Deixa seu comentário aqui. Deixa sua curtida. Deixa sua sugestão. Se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.